Keys para jogos em mídia digital é na S-City Keep Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Zando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Manos, hoje nós vamos jogar um God of War Que eu tenho certeza, quase que absoluta, que você jogou no Playstation 2 Tô falando sério, cara, não tô zoando Esse God of War aqui é um God of War que todo BR que jogava Claro, com o Play 2 destravadinho e tal, teve o prazer de jogar, cara E muitos entenderam a história por causa desse God of War Vamos lá, vocês vão entender assim que aparecer a primeira cutscene do jogo Então eu nem vou falar nada, vocês já vão entender logo que eu iniciar o game Já aproveita e se inscreve no canal caso não for inscrito, são vídeos todos os dias Tamo voltando com uns 3 por dia, é sério Se inscreve para não perder e é claro, deixa o like para ajudar Até porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeos quando você faz isso, quando você dá like Então vamos começar lá no Sparta mesmo, na hard, né? Não tem varihard liberado aqui ainda, eu tô sem memory card, tem como arrumar um novo Então vamos lá pro hard, mano, simbora Tô jogando direto do Play 2, viu? Mano, ó, essa primeira cutscene não tem nada Agora quando eu entrar pras cutscenes já vão ver o que marcou a infância de muita gente Vamos lá Olha aí No cantinho já tem o quê? O BS O que que é esse BS? Olha lá, legendas em português, os queridos Esse God of War marcou a infância de muita gente, cara Foi por causa desse God of War que muita gente entendeu a história desse jogo, assim como eu Um puto a favor de brasileiros para brasileiros, cara Olha lá Muito foda Muito foda Ah, aqui já sai, porque não é cutscene, ó Mano Oxi Oxi, meu Kratos não falou nada, que bugada monstra, cara Nossa, meu Kratos não falou nada, acho que é a primeira vez que isso acontece Enfim Após essa bugada muito louca Eu quero saber quais de vocês jogaram esse God of War do Play 2, cara Porque, mano, vocês sabem que no Playstation 2 as versões paralelas de jogos, podemos dizer Sempre tiveram suas modificações Vídeo, Bomba Pet, no Inigo Eleven e no Pass Teve também os Guitar Heroes com músicas diferentes, músicas brasileiras e tal E é claro que muitos jogos, os mais populares entre nós brasileiros do Play 2 Teve gente aí que pegou e conseguiu legendar o jogo Tem Dragon Ball legendado aí, Dragon Ball Budokai, o Dragon Ball Budokai tem Kaishi, né E é claro que um dos mais populares teve aí, ó, o BS, ó O God of War também foi legendado, o 1 e o 2 Foram legendados por essa galera aí do BS, que eu não lembro o que significa Se não me engano é Brazilian Subtitles ou Brazilian Subs Eu não lembro o nome dessa equipe, só sei que é uma equipe que muita gente ficou conhecendo Graças ao God of War, cara E eu só consegui mesmo entender a história do 1 e o 2 Jogando com essas legendas, me ajudou muito na época Que era uma época que não tinha ainda YouTube pra gente ficar assistindo YouTube explicando história de jogo, né Não tinha nada disso Então eu quero saber, você já jogou esse God of War, cara? Mano, eu tô apanhando que eu tô conversando aqui Você já jogou esse God of War, mano? Tenho quase certeza que 90% de vocês jogaram esse God of War, cara Vamos lá beber aqui, beleza E eu vou puxar um pouquinho pra baixo aqui que eu tô em frente à vida do Kratos, né Mas é porque eu não queria aparecer lá no BS, tá ligado? E eu já quero saber, mano, já deixa aí nos comentários o seguinte, cara O que significa esse BS, mano? Sempre foi motivo de discussão entre eu e meus amigos O que significa esse tal desse BS, velho Eu sempre brinquei falando Ô, você jogou aquele God of War lá da bunda suja? BS, tá ligado? Que merda Então comente aí qual é o significado que você achou, né O que você achava que significava esse BS aí Quando você jogava o God of War Cara, tá dando um delay no meu controle aqui, muito louco Acho que é porque o meu controle é sem fio Ai! Não vou reparar ainda não Vamos lá colocar ele pras cutscenes pra gente ver o BS de novo Fechou Aí, infelizmente, os caras não conseguiram traduzir todo o código do jogo Eles traduziram só as cutscenes Que são as cenas, né, pré-gravadas, tá ligado? São literalmente vídeos que rodam quando o jogo manda, né Não é nada renderizando na hora, por exemplo, nos menus do game Então eles não conseguiram traduzir os menus do jogo Mas grande parte da história se passa pelas cutscenes Então, nas cutscenes a gente conseguia entender do que se tratava o game Vamos lá, que aqui é só triângulo Pra sempre triângulo Aí Igual no God of War No God of War 2 Que o primeiro kicktime event que você faz é só quadrado Aí Se ferrou Aí, aqui a galera não conseguia saber o que se tratava, tá ligado? Eu sei que você é espartano Eu sei o que você fez Eu prefiro morrer do que ser salvo por você Nossa, velho O creitão não é tão ruim assim, não Ele só montou a família só e todo um vilarejo Mais gente pra caralho que eu perdi as contas Só, ó Vamos matar essa hidra rapidão, porque eu quero ir pro ciuminho, meu Eu quero ver BS Ih, tá não Cala a boca Aí, quase lá Pera Hora de descer Vai ter a cutscene agora Com o BS Vamos lá, bunda suja Ok É você É você As visões, elas eram verdadeiras Os deus viraram para mim Me disseram que o seu campeão iria para nos salvar da hidra Mas você é muito tarde Nós estamos perdidos Oh Estas criaturas, elas vêm de nowhere Os navios estão todos destruídos Toda esperança é perdida, Spartan Mesmo para você Cara, é muito da hora essa versão aqui, mano Vamos lá matar mais uns malucão Ih, agora tem essa parte chata de puxar o bagulho com os bichos atirando Aqui nós vamos falar com Poseidon E aí vai ter mais BS aparecendo aí Lord Poseidon Kratos Antes de chegar à Athens Há uma tarefa que você tem que completar Essa espécie, essa hydra Ela terrorizou o meu marido por muito tempo As habilidades suas são admiráveis Mas você vai precisar de assistência Você vai precisar de poder dos deuses Aí ele fala a frase que eu mais amo desse jogo Muito bom, velho Vamos lá Vá com os deuses Kratos Vá em frente Pelo nome de Olimpo Bom, e aí nós teremos a grande luta com a hydra, né? Pareceu Logo preocupado com a pequena, chega a mãe E aí vem o cratão brancão de Esparta muito louco Legendado em português o cratão Bilíngue o cratão Não, na verdade é poliglota Porque ele fala grego, inglês e português também Agora é pegar as hydras pequenas e acabar com a mamãe Vamo lá Tome Ai, safada Peraí o que, mano? Aqui é só ficar no esquema aqui, ó Você faz os golpes Acerta com mais forte Enquanto a outra puxa já completa o golpe nela Vai Aí, ó E defende, lógico Vai Continua o combo e pega o golpe forte nela Opa Aí, ó Vai Ah, isso aqui já era Falecer ela, né? Nossa, sensacional o português aqui Até o cratão é uma portuguesa melhor aqui, ó Vai Valeceu Bora pra próxima Não sei nem dar rolada Isso aqui foi uma morte sem rolada Sem tomar rolada Vamo lá Agora a mãe zona Pra gente ver mais BS antes de finalizar o vídeo Grita, 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 papai Aí Mas dá rolada quando você grita Esse áudio tá muito estranho Aí eu fiz merda Nós dá rolada e você grita Pá, mini fluente até umas horas Aí, caramba Boa Aí, já foi Vai Agora vai falecer Vamo, bolinha E agora só Com pariu com dentista Isso Eita O que que tá acontecendo? Ela morreu Gente, a Hydra sumiu Gente, o que aconteceu? A Hydra sumiu, velho Caralho Isso não aconteceu comigo Em todos esses anos Nessa indústria vital Isso É a primeira vez que isso me acontece, velho Caralho A Hydra sumiu, brother Meu Deus Onde estou? Quem sou? Olha lá Dá pra eu voltar Suavão Caralho A Hydra sumiu, velho Eita Tá cheio de mil aqui Ai Mano Que que houve, cara? Eu queria mostrar mais BS pra vocês, mano Caralho Eu tô pasmo, mano Eu tô Me colore que eu tô BS, velho O bagulho bugou hardcore demais, mano Cara, eu não cortei isso aqui Eu não ia de tempo É exatamente isso que aconteceu, velho Eu fui puxar a Hydra e o jogo Acabou-se Caralho A Hydra sumiu, mano Enfim Eu acho que infelizmente Eu vou ter que parar por aqui, velho Eu vou dar um restart checkpoint Pra ver o que que houve, mano De onde que ele vai voltar Olha Cara, não faz sentido nenhum, mano Deixa eu ver Dá restart Ele voltou de antes da Hydra, é isso? Deixa eu ver Caralho O checkpoint ficou por isso mesmo, mano E eu não salvei o jogo Cara, acabou o save Acabou tudo, velho Mano Que bizarro Não, agora vocês comentam aí Isso já aconteceu com vocês, esse bug, mano? Caralho Que bizarro Enfim, manos Eu queria mostrar pra vocês O God of War É rendado em português Pelo BS lá Pela bunda suja lá Mas Acabou-se Que eu presenciei um dos bugs mais Inusitados que eu já vi na minha vida Eu já tava achando estranho Quando o Kratos não falou a frase Do começo do jogo lá Agora é isso Bom Comente se você já jogou esse God of War Não esse bugadão Mas os dois, né? Se você já jogou o God of War Legendado em português E se você já Teve esse bug Já aconteceu com você Da Hydra sumi, mano É a primeira vez que isso me acontece Em tantos anos como gamer Já aproveita e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Se estão voltando com as gameplays E é claro Deixa o like pra ajudar E ativa esse sininho Se não você não recebe os vídeos Mano, ativa o sininho agora Vai lá Muito obrigado Um grande abraçinho aqui Foi o cidão do bug, velho Porque, mano Sentido? Cadê você? Falou Tchau, tchau Tchau, tchau